Boa tarde, pessoal. Mais uma aula aqui, mais um vídeo no canal TV da Vida. Eu sou o Yo-Kai. E esse vídeo é um debate complementar. É uma aula. E é a aula número 9. 9 ou 10? Deixa eu ver aqui. 9. 9. E ela trabalha sobre a criação de enredo. É uma aula um tanto difícil de fazer. Primeiro, que a gente trabalhou muitos segmentos, que são partes componentes da escrita. Partes que a gente vai se melhorando no decorrer do treino da habilidade. Enredo é uma coisa menos treinável e mais crítica e intelectiva. Ou seja, enredo. O que é um enredo? Primeiramente, eu vou pegar uma definição aqui de dicionário no Google mesmo. É o alto efeito de enredar-se. Sucessão de acontecimentos que constituem a ação é uma produção literária. Uma história, uma novela. Ou seja, é uma trama. Enredo é uma teia. Então, o que é um enredo em si? Você pode pensar, por exemplo, que você tem vários componentes no mundo. Tem uma casa, tem o financeiro, tem o patrão, tem você como pessoa, a sua idade, a sua constituição de saúde, familiar, a sua constituição psicológica, a constituição das relações humanas que você tem com os amigos, com os vizinhos, com o passado, com o presente, com a possibilidade de futuro. E o enredo nada mais é do que todos esses pontos interconectados que sustentam como uma rede e que dão uma densidade, uma profundidade, uma materialidade à história. O enredo é a soma. O enredo é a soma de elementos de uma história. Então, se você tem um personagem específico fazendo uma ação específica, você narra ele numa problematização que tem um começo, meio e fim. O enredo vai ser a soma de toda essa trama. Então, se você fizer uma história não planejada, ou seja, espontânea, o enredo se desdobra sem uma dinâmica de controle. Ou seja, você cria meio que espontaneamente, que foi praticamente o que eu fiz e que eu propus até agora nas outras oito aulas. Ou seja, eu propus espontaneidade e o enredo ele vai completamente na contramão teórica e prática de tudo que eu fiz nas outras oito aulas. Porque enredo, eles são planejamentos. Então, você tem que pensar e não necessariamente escrever. Pensar sobre o que você quer escrever. Pensar sobre qual a situação do seu personagem, se é uma situação fictícia, se é baseada em realidade, se é mágico, quais elementos tem, entendeu? Se tem poder diverso, se é baseado em alguma história, se tem, sei lá, manipulações de elementos, se tem manipulações políticas. Qual a personalidade, a fala, a inteligência do seu personagem ou do cenário. Se o cenário ele é uma favela, se o cenário ele é um ambiente burocrático, se ele é um ambiente elitista. Se o cenário ele é, enfim, quais os elementos que constituem o onde e o como você está situando a sua narrativa. Enredo é uma coisa, como eu falei, muito complicada de se dizer em um conto curto ou de se fazer espontaneamente. Então, é uma coisa que exige planejamento. E a minha aula aqui de enredo é uma chamada, é um convite à reflexão e a vocês pensarem em um enredo. Eu não posso propor exemplos de enredo, mas eu até posso, eu posso chegar e falar. O enredo, por exemplo, é a sua circunstância atual na classe, na sala de aula. Eu estou me referindo principalmente a alunos, assim, que estudam no ensino médio ou no ensino fundamental. Isso é um enredo. O enredo é todos os seus amigos e você, sendo como protagonista, onde você está inserido. O enredo é a narrativa dos conflitos diários que você tem, emotivos, motivacionais, conflitos familiares que você tem, o percurso que você faz da sua casa até a escola, como isso se dá, o nome das ruas, ou como você se sente nesse percurso, o quanto isso é cotidianamente repetitivo para você, o quanto isso te dá prazer ou desgosto e qual o propósito que você sente como protagonista da sua vida executando esse cotidiano. E esse é o seu enredo, essa teia de relações onde você está inserido. Quando você pensa nisso no sentido literário, de fazer uma história, você vai colocar em um loco, localizar e constituir os vários elementos que contribuem para a soma, ou seja, as circunstâncias que contribuem para a teia de relações do personagem, ou para a teia de relações do cenário, mesmo sem ter personagens, ou como isso tudo se encadeia e se relaciona. E é mais ou menos essa ideia dessa aula, é mais ou menos a ideia do que se constitui um enredo, de como se pensa um enredo, ou seja, você precisa observar o cotidiano ou outras histórias. Você pode, por exemplo, pegar um Harry Potter. O que é um enredo de Harry Potter? É um menino que é órfão, que é cuidado pelos tios, que descobre que existe magia e que é convocado, literalmente convocado e convidado a ir para uma escola mágica. E daí tem as relações dele com os tios, com o primo, a relação dele com o mundo mágico, com as novas pessoas que vêm chamar ele para o mundo mágico, com os novos amigos, com a viagem até Hogwarts, no caso. Com os elementos mágicos do cenário, com a descoberta do seu próprio poder mágico de utilização de magia, com a descoberta do seu passado, com a descoberta dos seus traumas, com o lidar dos seus traumas. Então, o enredo não é escrito. O enredo é aquilo que se verbaliza, se explica, se materializa no sentido de falar sobre, depois que a história já está escrita. Então, o enredo é anterior no sentido de você o criá-lo, ele é feito na prática no sentido de você aplicá-lo, ele é aquilo que é transcrito e reinterpretado e analisado depois que você lê a história pronta. Então, tem essas três fases. A fase inicial que eu estou pedindo aqui nessa aula é uma aula de, enfim, de buscar em si mesmo, criar um enredo, é vocês criarem a proposta beta, a proposta inicial da sua história, do seu conto, e fazerem assim. Pega uma folha de papel, e essa é a tarefa, e põe quem é o personagem, a faixa, a tara dele, a aparência, é simplesmente uma lista de feira, literalmente uma lista de feira. A aparência geral dele, quem são os pais, ou se ele tem pais ou não, quem são os amigos, a profissão, a personalidade, algumas características de qualidade e defeitos. Eu quero uma ficha de feira, esse exercício da semana, uma lista de bula, uma bula de farmácia, descrevendo as características do personagem e do cenário onde ele está inserido. Ou seja, se ele se dá bem ou não com o patrão, se ele tem uma profissão, se ele se dá bem ou não com a sua própria aparência, se ele é inteligente, ou, enfim, algumas coisas, peculiaridades dele de arrogância, de ímpeto, de coragem, de quais os desafios que ele enfrenta continuamente. Eu quero que vocês ponham tudo o que vocês pensarem no núcleo, peguem o personagem como ponto de fuga e expandem tudo o que está ao redor dele como uma teia, essa teia se conecta ao personagem central e o sustenta na teia. Então, tudo o que vocês puderem pensar, ou como ele se veste, qual a aparência, ou como ele fala, como ele gesticula, enfim, qual a rotina diária dele, qual o passado dele, tudo isso é um protótipo de enredo. Na hora de você escrever, você picota e recorta e faz um quebra-cabeça com isso. E esse personagem, o mundo também ganha uma espécie de protagonismo, então tem uma divisão de protagonismo onde a teia se dissolve o peso, não é tudo localizado só no personagem, mas acaba se equilibrando junto ao contexto mais amplo. Outros personagens que são secundários acabam também tendo algum protagonismo, tendo voz, tendo influência, tendo peso no cenário. Isso tudo é enredo. E voltando, a ideia é pensa, e a ideia é planejamento, é construção teórica e prática também, no sentido de fazer a lista. Pega o personagem, dá o nome, dá as características, o passado, as relações humanas dele, as relações intelectuais, preferencialmente humano o personagem, pode ser animal também, mas de preferência do gênero humano. Vocês escolhem qualquer característica dele, se ele é abusivo, se ele é uma pessoa agressiva, se ele é violento, se ele é calmo, se ele é passivo, se ele é, ao contrário, passivo, ativo, se ele é, enfim, triste, feliz, enfim, vocês escolhem. É o geral, o plano geral, o plano geral. Eu sei que é um pouquinho complicado, eu sei que é um pouquinho complexo de fazer isso, porque não é normal, mas é um protótipo beta para vocês entenderem uma história mais a longo prazo, entendeu? Não é um conto curto de uma folha, um conto curto de um parágrafo, mas é um conto mais longo, sei lá, de umas 20 folhas, ou até mesmo romance, ou a ideia de criar um cenário, um personagem, de RPG, talvez. Mas a ideia é mais longe, a ideia é bem mais longe. Então... E esse vídeo é só isso. É só o ponto de partida para vocês, alunos, imaginarem como é que funciona o enredo. Não imaginarem ele em movimento, mas imaginarem a constituição inicial dele, como, enfim, os pilares e as estruturas, o esqueleto do enredo. Aqui é o esqueleto do enredo. O que vocês fazem, que é a prática, que é o enredo na prática, é outra história. Esse vídeo aqui é simplesmente para vocês se esforçarem para fazer o esqueleto e a estrutura, ou seja, a sustentação dessas inúmeras relações como lista mesmo. Como lista. Peguem tudo no brainstorm, usam a imaginação e joga para frente. E joga no papel. Entendeu? Tudo que vocês imaginarem daquele personagem. Vocês podem usar vocês mesmo de referência, vocês podem usar personagens de ficção de referência. Como eu falei do Harry Potter, pode ser um Naruto, pode ser um Capitão América, não sei. Aquilo que vocês veem, vocês analisam. Tipo, vocês têm que entender a personalidade do personagem e as relações dos personagens. Relações em sentido bem amplo, muito amplo mesmo. Entendeu? Se ele tem doença, se ele não tem doença. Tudo, 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 tudo. Todas as características. Pensem bastante, fiquem pensando mais do que escrevam e depois escrevam as suas conclusões, que é as estruturas, os pilares e a vazão do enredo. Então, essa aula é isso. Eu não tenho nem como gravar a Ketela porque eu não tenho como fazer um enredo de beta para vocês. Eu estou descrevendo que é um enredo da maneira verbal. E a ideia é convidá-los a fazerem o mesmo mentalmente e depois no papel. Isso aqui é o ponto de virada, onde você para da parte de treino, da parte mais de critécnica e já parte para a parte de planejamento e, enfim, efetuação da sua ambição de texto, da sua ambição de conto e do projeto do resultado final ou do resultado parcial no sentido de que entrar em escrita mesmo, em possibilidade de começar a executar esse projeto com esse personagem, com esse enredo que vocês estão aqui. Eu estou convidando vocês a bolarem para que criem, de fato, personagem e história. E isso aqui é mais teórico. Esse é um vídeo muito teórico. Não tem como fazer ele de prática mesmo. Mas essa é a ideia. Entendam que é enredo, criem um personagem e criem uma teia, como eu falei aqui. Se esforcem. E desculpem mesmo. Analisem outras histórias e analisem a si mesmo, analisem seus amigos, analisem, sei lá, tudo o que vocês verem ao redor. Você pode pegar o enredo do Bolsonaro ou de outros políticos também e pesquisar a vida deles, pesquisar a teia de relações deles, as características de personalidade e torná-los um personagem, no sentido de que interpretá-los e analisá-los como se eles fossem personagens e não pessoas. Embora eles também sejam as duas coisas. Essa é a ideia. Entendeu, pessoas? Desculpa mesmo por ser um exercício complicado. Os dois últimos exercícios são muito difíceis e para quem nunca fez. Entendeu? Mas se esforcem. Se esforcem. Então, aquele esquema. Lista de compras ou bula de remédio com tudo que vocês conseguirem descrever e livre. Tudo, tudo, tudo. Tudo. Nem que dê várias folhas. Vá descrevendo. Vai fazendo uma narrativa livre ali de certos momentos, certas características, certas relações. De, enfim, descrever aparência, descrever personalidade, descrever tudo, 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 tudo. E criem um mundo através desse personagem. Entendeu? Ele espelhando o mundo e ele sendo o mundo também, né? Ele reflete o mundo onde ele está inserido e ele é o mundo. Porque o mundo dá as características para ele, né? Isso é um pouco complicado também, principalmente para pessoas que eu ouvi são mais novas, que são, enfim, os meus alunos. Mas é essa ideia, pessoas. Eu vou acabar o vídeo por aqui e esse é o vídeo mais curto que eu fiz até agora. Por sorte, vocês vão por azar. E até mais. Falou.